Pessoal, hoje estamos aqui no sítio São Francisco, zona rural da Prata, aqui na Paraíba, no Cariri, que é bem próximo aqui do Pajéu de Pernambuco, e viemos fazer uma visita aqui ao mestre Zé de Cazuza. Estou aqui na companhia do meu pai, Galego, Luiz Ares, ex-prefeito de Cabaceiras, e a gente fez questão. Seu Zé de vim aqui hoje para ouvir um pouquinho da sua história, que é uma história de uma vida toda acompanhando cantadores, vendo cantadores, fazendo versos, vendo de tudo um pouco, e uma das coisas que mais marca na sua história é um livro que o senhor lançou chamado Poetas Encantadores, que tem mais de 300, tem trabalho de mais de 300 poetas. E eu queria que o senhor pudesse, inclusive, citar alguns desses versos, desses cantadores, que a maioria deles o senhor ouviu, né? O senhor ouviu eles cantando e todo mundo. Viu e ouviu. Eu queria que o senhor falasse alguns versos que o senhor lembra, o senhor é fácil desse certo. Por exemplo, antes de pincel, Zé, o sobrinho, foi um cantalhão extraordinário. É do semiárido paraivano. Me conhece, você sabe onde é? Sei. Eu convivi com ele muito, morto. Tem também um prêmio legítimo dele, que era grande demais, chamado Josu, e chamado... Acho que eu estou esquecendo o nome do homem. Acendinho, no alvo dos santos, foi que fez esse verso, não improvise. Se as estrelas são safiras encrustadas do infinito, pela mão da natureza, no seu trabalho bendito, botou do lado de fora para o céu ficar mais bonito. E o Zé, o sobrinho, cantou o nome do aniversário de um pai e de um filho, que coincidiu em datas iguais. Aí o companheiro fendou dizendo que o verso do cantador pode estar deixando o outro, né? Sobre os dois aniversários vão ser os nossos assuntos. Aí o sobrinho pega e dá deixando isso. Dois aniversários juntos, as idades diferentes. O pai entre os homens velhos e o filho entre os inocentes. O pai mudando os cabelos e o filho mudando os dentes. É do extraordinário, o cantador Zé, o sobrinho. Deixa eu me lembrar de nosso conhecimento. Zé, o sobrinho. Zé, o sobrinho foi o que morreu de acidente? Como é? Foi o que morreu de acidente? Que era velho de azul lá em Carvaceiras? Não, não, nada. Não tinha um Zé, o sobrinho também lá? Zé, o sobrinho foi o que morreu com a voz muito pouca, né? Foi, mas ele até teve esse, tanto disso, porque largou de cantar motivado pela voz, né? Que não tinha mais. Tinha mais voz. É. Então, mas ele publicou um dicionário com Atila Almeida, um intelectual de Campina Grande, e não obedeceu mais a vida dele de poeta. Que ele nomeou funcionário da Universidade Federal da Paraíba e ganha muito dinheiro. Pinto do Monteiro, o que é que o senhor pode recitar de Pinto aí? Pinto é coisa que o senhor aguda serena. Pinto é coisa que o senhor pode recitar de Pinto, e não é? A Casa de Carvalho do Repente, né? É. Esses cantadores que você falou ainda agora, os monados, vieram fazer uma visita. Aí um disse, mestre Pinto, eu sou de Cajazeiras Mas muito gostaria de cantar de repente com o senhor Ele já é prostrado, cego Mesmo sem viola Vamos ver, escoraram o cadáver aí, não sabe Sou de Cajazeiras, Cajazeiras e Pinto E se eu conheço Cajazeiras Respeito o terreno seu Eu sou Pinto de Monteiro, mas Monteiro não é meu Dei tanto nome a Monteiro, Monteiro nada me deu Pinto e João Furiba Não, mas não pode misturar assim não Ah, não terminou ainda a história dele Furiba, a renda dele é muito, o cara tem que ir Eu estava ouvindo Pinto Na casa de um deputado paraivano, um ilustre Era, depois eu me lembro o nome dele Dois irmãos Batista e Pinto, eram os três cantadores da noite A madrugada o Pinto dormindo, recostando na cadeira Ajuda Ivan Cabral e o doutor Júlio do Anceto Casuso Tu tem coragem de chamar o Pinto para encerrar com a chave de Uro? Tem Ele veio para isso, Pinto, pronto Aí Lourival Fendeu dizendo Eis aí o Pinto velho que é o rei do repente Ele disse Estou muito diferente do que já fui no passado Vivendo o resto de vida Como macaco chumbado Botando folha nos furos sem obter resultado Aí é tampo Seu bom de Sumé Casou com a sobrinha E Pinto foi cantar mais Mas ele em Sumé, como sempre Aí Pinto, a viúva Furiba, o fim deus anos Casas com uma moça nova É isso que eu lhe aconselho Pinto disse Moça que casa com um velho Ou está maluco Ou não presta Velho que casa com um novo Ou quer levar chifre no teste Aí lembrou o seu bom Deus me livre que o seu bom não saiba de uma coisa dessas E me endou Deus me livre que o seu bom não saiba de uma coisa dessas Mas no tempo que Furiba e Pinto cantavam toda semana em Sumé Existiam dois hotéis, cinco estrelas Raimundo Sabiá e Naka Ninguém sabia dos dois Que era mais bruto e mais ruim Naka nega Do negro de Sumé Aí tem o hotel Hélio Que era onde se hospedava Aí Naka chegou Bebeu a cana da Guta Serena Tá aqui a chave do quarto Que eu não vou abrir Porta meia noite Pra corno de cantador não Aí Pinto deu a Guta Serena Aí quando é mais tarde Ela foi pra cantoria Acabou de encher o rabo de cana E deu os trocos lá Aí Furiba e Fidão dizia Nossa mesmo Naka Veio pra estigiar Eu e tu Pinto disse Uma rota de Urubu Mes do Anticaca Quatorze arrombas de bosta Com fumo de arapiraca Se se mexer isso tudo Não é melhor do que Naka Pegou Eita Misturou Ai Aventaram acumulados É muita Naka de sumer Pinto e João cantavam toda semana em sumer Não era assim Enumerado toda semana Mas Sempre cantava Sempre cantava E essa fama do Pajéu De ter cantadores bons Os irmãos Batista Os irmãos Batista Uma dinastia indestrutível Era Tassilo Louro e Pinto Que dinho é esse? Tassilo, Louro e Pinto Pinto Louro O rei dos trocadilhos Era um monstro Tá ouvindo ele mais Pinto Pinto disse Nunca mais tenho enfrentado O colega em cantoria Louro disse No prado da poesia Eu estava sem parelha Hoje me vejo Ombriado Para correr na orelha Que as ripas Quando são certas Não dão defeito Não tem ele Mas é assim do Louro, né? Se um preso bem comportado Vai ter direito a indulto Ligava, Maria Não é rima dessa Preso bem comportado Vai ter direito a indulto Para fazer um prefácio Precisa o homem ser culto Que pela força da pena Mostre o valor do seu culto Lurivaro Tampa Para todo tabaqueiro do mundo Morto Letrado e cantador De repente Inigualável Eu acho que tem assim Dos maiores cantadores Do que falou Ô, seu Zé Eu escutei Na internet O senhor declamar um verso Que fala Que é um verso De uma rima difícil Ágora fria de taquara Isso aí já é Doutor Cabra Que não era nem cantador Chamado Bernardo Nogueira É uma outra linha só Água fria de taquara Ele disse Eu saí do meu sertão Quando destino a um pajé Chegando em caro Encontrei o velho João Diabo O velho João tem com isso Por sua apresentação Conheci a dona senhora Comprei a rapadura Cara E no almoço Comi Depois de comer Bebi Água fria de taquara Bernardo Nogueira Bernardo Nogueira É um monstro Na glosa Bernardo Acaba Foram atrás dele Com um mote Para empancá-lo Aí Fizeram aposta Para o diabo Indo a glosa Ele ausente Do mundo da glosa Diz Deu mote Mas não tem cana Tem aqui nós traz Eu não acredito Bebia muito Aí Putaram arrepião Do meio parma Ele mandou Agora é o mote Turu Tutu Tutu Aí é difícil Eu mesmo Acho Aí ele disse Eu fui Uma farinhada Na aldeia Dos tapuias De 150 cuias Já vi Que farra animada Tinha Mandei uma carrapada Farinha quente Beiju A roda do catito Era grande Era pesada E a servadeira Danada Turu Tutu Tutu Eu mostro O melhor do meu beijo Ô seu Zé Deixa eu lhe perguntar Uma coisa Uns versos Que Num mote Que aquele Que Pinto pediu A asa branca Eu não sei Se o senhor conhece Um trabalho Que Pinto pediu A asa branca Tem na internet Que ele fez um mote No fim da minha existência Você não sabe dele não Né Sei não É Porque eu vi na internet Sabe Manoel Chudu De Pilar Era grande também Morou aqui pelo Pajéu Manoel Chudu Era inigolável Tocava viola E cantava De repente Que sua aguda Serena Você me lembra De um gesto dele Ele cantando E tocando E eu acabo querendo Que ele tomasse uma cerveja O companheiro Diz Já estou sem paciência Ele disse Deixe de tanta imprudência Deixe o fim da peleja Como é que eu posso Cantar, tocar E tomar cerveja Quem tem três gostos É cachorro Que corre lá De pareja Isso é que é o mestre Ô seu Zé Outra coisa Eu menino Eu conheci Um cantador de viola Conhecido por Arrudinha Batista Era fraquinho Era fraquinho Diz que era pistoleiro Né Era Era fraquinho Era de Teixeira Era de Teixeira Pronto Eu sou filho natural De Deixeira Pertidão É E eu conheci ele cantando Eu conheci ele cantando Ele tinha voz boa Não era perdido não Mas não era grande cantando Era não Era melhor no gatilha Né Era uma irmandade De um pistoleiro Ralento E saudável É tanto que foi morto Né Que mais É tanto que ele foi morto Não foi Mataram ele Né É tanto que ele foi morto Mataram ele Não foi Foi ele e um amigo dele Todos dois bebemos Travados na faca Doido Só uma mulher Dessa Dessa Da Dos que estão vivos Tocando viola ainda Porque tem quem Ainda não é exercício Da profissão Geraldo é um dos grandes nomes Da cantoria Grande nome Foi com quem eu cantei muito Muito não Muito tempo Era da Mãe Pereira Lá do Cédo Mas ele De um certo tempo pra cá Eu notei ele diferente Do que ele era Assim nervoso Sempre foi cantar aqui E a pessoa ou duas Fala alto No ambiente Ele embisaca a viola Não diz nem até mais É desse jeito mesmo É Já anotei isso dele Ele pede silêncio uma vez Da outra Já tava ficando brabo A idade É grande A idade né É nada Geraldo é novo Muito mais idade Eu ainda falo nisso Geraldo é 46 Tem alguma coisa de Geraldo na mente aí? É Tem alguma coisa de Geraldo na mente? É É da Márcio Diz Eu me lembro das coisas de Geraldo Eu era pra saber mais coisas de Geraldo Geraldo é o grande Que são a gota serena Eu sei que eu tava fazendo uma cantoria Mas ele sobradinho de dia Chegou um rapaz Um policial E deu um pagamento Ele tava voltado Aí disse Eu quero ouvir o mensageiro da fé O nosso feio da minha Eles têm um trabalho fabuloso nisso De Ivanildo e Geraldo Não sei se você já viu Já? Aí ele disse Eu quero do improviso Mas eu só sei do arranco meu Eu disse Mensageiro da fé O nosso feio da minha O Emmanuel disse Como é que é isso? Mensageiro da fé O nosso feio da minha Estou ficando com a ideia lenta Que abre-se O mensageiro da fé O nosso feio da minha Grande ministro de Deus O maior italiano Pela lei do soberano Repudiu os ateus Acima dos saduceus Pegou a ressurreição Não escreveu o corão Mas superou o homem Mensageiro da fé O nosso feio da minha Cantoria é mais por inspiração Eu acho que Ficou um pouco diferente Esse tema que eu cantei mais Do que eles escreveram Inspiração não é brincadeira não Nem ela vem quando você quer Isso é dom Isso é dom Geraldo Amantes Pereira Dereço morto a ele Desse Diabo Foi até em Separatama Falando da natureza Como esse eu me lembro Rapaz Eu vou empurrar para o campo Esse aparece Ele disse Onde ficou a ciência Onde passou a bonança A viola é um piano Que eu toco desde criança Sonorizando de saudade No estecado da Libra É Vesto bonito É um verso grande É um verso grande É Vesto da natureza É um verso da Aguta Eu me lembro dele Ele não é Aqui para o fim da palestra da gente João Paraibano O que é que tem João Paraibano João Paraibano disse Eu vejo a força divina Num botão de flor se abrindo Uma criança que dorme Sonhando com Deus E sorrindo A mão caçando a chupeta Que a boca perdeu dormindo É um verso antológico Que acaba ganhando da mulher E disse Manoel Chudu Sobrinho Teve a poesia bela Foi cantador de palácio De chupando De favela Fez da bebida Uma arma Para suicidar Nela Manoel Chudu Suicidou Um cachato Ô seu Zé Existe Um Assim Um boato Que a poesia Começou em Teixeira Isso procede ou não? Não é bem assim Porque A poesia Começou no mundo todo Guetta era da Alemanha Um poeta extraordinário E por aí vai né Então os irmãos Os irmãos Que lá Da Serra da Teixeira O Gulino do Teixeira Tem essa história né É Esse foi o extraordinário Mas esse homem era Glosador Não era cantador não Mal registro da cantoria de viola Eu sei muita coisa deles Eu odeio de jeito nenhum Agora me diga uma coisa O que é que o senhor acha Pela sua experiência Porque essa veia Essa veia cultural Da poesia Tá tão impregnada aqui Desse Pajéu De Pernambuco Passa aí com essa beira De Cariri O que o senhor acha Que isso é diferente Parece que isso é diferente De todo canto O que tem aqui hoje De gente Nessa região De poetas Parece que não tem outro canto Só tem aqui mesmo né É Mas tem em todo canto Mas o Pajéu Com o Cariri Com esse pedaço de Cariri Não é diferente não O senhor acha Agora desses poetas Perto da gente Os melhores e maiores Foi do Pajéu né Até pegar dos clássicos Rogaciano Nasceu aí No município de São Zé Antigo Muranos Tapetim Foi um grande Então um verso muito bonito Que muita gente Declama de Rogaciano O senhor lembra Ele cantou Ele cantou de viola Um bocado de ano Depois Deixou pra ser jornalista Então ele chegou em São Paulo Uma chance sem filho Dois monstros Todos os dois sem dinheiro Aí Rogaciano de chance Procura um jornal famoso Aqui que eu quero ver Se um diretor Arruma um trabalho pra mim Vamos lá Chega lá o diretor O cabra chato Da guta Também não sabia O que ele tava falando Duas monstruosidades E ele Gaguejando ainda Eu sei que Faz e não faz Aí ele disse Me diga uma coisa Ele disse Eu sou jornalista Não sou titular Serei em breves dias Sou estudante ainda Mas já Dava nos jornalistas Do mundo todinho Ele ganhou o prêmio Essa literatura Não sei quantas vezes Rogaciano Aí Rogaciano Ficou sempre Sem se conformar Que o homem Não empregasse ele Aí ele disse Se eu der um tema Você faz Uma reportagem fácil Entrega quanto? Amanhã Pois eu Eu vou lá Pra você falar Sobre Jesus Cristo Aí o companheiro Esperando no carro Assim Ele foi no carro E voltou Disse Se você quer Contra um favor Ele já está empregado Pode ir Você quer Contra um favor Acaba pra falar Sobre Jesus Cristo Perguntou se era Contra um favor Podia ser o monstro É Aí o cara viu logo Que era tampa Tem um verso dele Não sei se o senhor Lembra aqui Senhores críticos O senhor Lembra esse verso não? Qual? De Rogaciano Que ele fala Senhores críticos Basta Deixar ele passar Sem peixe O que eu estou Travador Será que vai ser Pindadilhar Eu sou da terra Onde as almas São todas de cantadores Sou do pajé O da sur Tem razão de cantar Se eu me lembro Visita a casa paterna A minha casa paterna Não é a casa moderna Onde somente Goferna Gente de aristocracia É um casarão De biqueiras Esteios e comieiras De travessões E soleiras Linha Aí Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Um casarão Um barrenteio De labrojeiro Feitio Desconforme Luzidinho Minado E derruba Cor As suas Sugentes Estelhas Flamejam Como as centelhas Dessas lágrimas Vermelhas Que o sol Derramam Participou Em frente Em frente Passa um Baixê Onde um sonolento Rio Descanso Doce Macio Numa esteira De cristal Onde a juridica Choca Junta As a Branca Salosa Vem cantar Triste Nervosa Sombra Do Bramal E dar Continuidade Foi O Gaciano O Gaciano Morreu Novo Há 49 anos Pinto Diz Todo Troço Do seu Físico Era De um Consciencioso Falou Do sofrido Tísico Do mendigo Do leproso Olhos Vivos Pequeninos Braços Longos Dedos Finos E de boa Qualidade Os cabelos Medianos Com 49 anos Achou Eternado Sabia que Eternado Com isso Quando ele Falou Eu entendi Que ia terminar Com a morte Dele Foi o que A causa Da morte Dele Como é Foi o que A causa Da morte De o Gaciano Rapaz Não sei não Diz que foi suicídio Diz que não foi Não sei não Teve até Uma moça Filho dele Que veio me visitar Passei um dia Aqui batendo boca Ô Seu Zé A poesia O senhor Diz Na hora Que acha Que é No mundo Todo Eu concordo Que Em parte Mas Hoje você A gente tem um meio De comunicação Hoje mais forte Chama-se a internet E tudo que você Pusiu na internet A respeito de poesia Só dá aqui Inclusive o senhor Eu acho que deve ser Deve ter ciência De pesquisadores Inclusive o senhor É uma lenda viva Que a gente está falando Com o senhor Zé de Cazuza Eu tenho uma reportagem Que é o homem gravador O homem gravador Entendeu? Aí se fica Um monte Nesse bolo Aqui Do Pajéu Esse recanto Por isso É que eu quero achar Que no outro canto Não vem Não é aqui mesmo Cada local Tem uma coisa Foi ver se eu me lembro Do Zé Santoy Marim Marim foi um monstro Mas logo cedo Perdeu a voz Tuberculoso Ele disse Fui cantar na casa Com o padre João Do município São Zé Chegou lá Boliu na viola E queria a voz Aí O dono da cantoria Diz Maria Faz aí um cozimento De Um burano de cheiro Para o Pajéu Então É que ele Vai poder cantar Aí fizeram Ele Gagarejou Aí boliu Uma viola Foi tentar Diz Aí um burano De cheiro Para a pessoa Que masca Se acaso Tiver pigar Na garganta Diz em rasca Fazem santo Do miúlo Eu melhorei Com a casca Faz santo Do miúlo Eu melhorei Com a casca A igreja A voz voltou Ele cantou De Caruaru Mandaram elogiar A Zé Tatu Se mandaram Que eu convidasse O senhor José Tatu Que é o melhor Tocador Aqui de Caruaru Existem Três verdadeiros Deus O senhor Enxu Verdadeiro Tatu Verdadeiro Enxu Verdadeiro Três verdadeiras Se é brincadeira Para o rapaz A gente tem proviso Matou a charada Não foi Você é doido Ele estava doente A família fazendo quarto Morre mas não morre Aí teve um passamento Acordou O povo todo chorando Ele olhou A família E disse Mas aqui ninguém pode nem morrer Eu mostro né Mas aqui ninguém pode nem morrer Ronaldo Ronaldo Cunha Lima Era poeta Grande ou não Conheceu de perto Ronaldo não foi Nada Eu convivi com ele Não sei quantos anos De cachaça e verso Então ele me disse Que foi Ia sempre ao Leblon Brasília Pegava o avião Todo domingo Chegou lá Encontrou De Bastion Marquinhos Uma mulher Pedendo esmola Moço Dei meu esmola Ele Deixia Dei 50 conto Aí a mulher Assombrou-se Aí ele fez esse verso Depois da esmola Dada Bem maior Que a esperada Ela pergunta Assustada Amigo Donde tu és Eu disse Sou de Campinas Donde tive Balerina Dançando nos cabareis Era tampa Ronaldo Só vamos saber Tudo de Agosto dos Anjos Só teve ele no mundo Eu sou famoso Mas Eu tava dando um restaur Mas ele No Campinas Grande Aí pediram Pra gente dar um restaur Aí ele disse Você é mais nos populares E eu nos clássicos Aí eu disse E ele Eu digo É porque Agosto dos Anjos O seguinte Ronaldo queria restaurar E o povo Sem deixar Consulado Eu digo Olha Apresentar Ronaldo Cunha Lima Em Campinas Grande É apresentar O Papa Em Roma Porque esse homem É tão É tão Significante De um jeito Que ele Recitou Tudo de Agosto dos Anjos Foi Respondido em Câmara Internacional De Comunicação Agosto dos Anjos É brincadeira Coisa E responde Tudo em verso Tudo em verso O homem De um português Daquele Aí ele disse Você sabe Agosto dos Anjos Não Eu sei algo De Agosto Agora quem sabe Tudo é você Mas não bata Nos peitos Não Que seus 200 Poetas Você não sabe Nenhum nome Cachaça é o diabo Conviveu muito Com ele Tomou muita cana O senhor Conviveu muito Com o Ronaldo Eu não convivei muito Mas dois, três anos Porque tem a vida Política dele Que consumia Ele conviveu Muito Dos amigos dele Poeta Foi Luiz Nunes Cuidado aí Doutor Luiz Nunes Era do Tribunal de Contas Meu primeiro jeito Esse rapaz É um homem rico Mas já Nós vamos Para os 90 anos dele No dia 27 De um mês Em curso Em Água Branca Porque ele tem A fazenda lá E as casinhas E o outro patrimônio De João Pessoa Mas ele me deixou Entregou A família Só está com a fazenda Acaba com 90 anos Está com eu e ele mesmo Sim Aí ele conviveu muito Com o Ronaldo Esse seu primo Demais Eu acho que ele não Passava oito dias Sem almoçar junto E tomar dois Três litros de uísque O que é que o senhor Lembra mais de Ronaldo Aí Uma outra lembrança De Ronaldo Rapaz Eu sei Eu era para saber Mais coisa do Ronaldo Parece que eu só sei O soneto Cansado de sofrer Do mal de amor Quer ouvir? Quero Ronaldo Soneto Cansado de sofrer Do mal de amor Resolvi proteger Meu coração E comecei A grande construção Da minha fortaleza Interior Fiz vigas De concreto Contador Revesti As paredes De razão Porta janela Piso elevador Fiz tudo Impermeável A emoção Como no mundo Não tem quem Não falhe Como no mundo Não tem quem Não fale Esqueci De falar Sobre um detalhe O meu trabalho Não ficou completo Vai falar Meu trabalho Não ficou completo É possível Cansado de sofrer Do mal de amor Resolvi proteger Meu coração E comecei A grande construção Da minha fortaleza Interior Fiz vigas De concreto Contador Revesti As paredes De razão Porta janela Piso elevador Fiz tudo Impermeável A emoção Como no mundo Não tem quem Não fale Esqueci No detalhe Meu trabalho Não ficou completo Meu coração Em paz Adormecido Acordou De repente Com o rio inteiro A saudade Descendo pelo dedo Infelizmente Só se sentou Nesse monstro Ronaldo Da Camila Eu fui a Salvador Certa vez Começando lá Com um amigo meu Ele disse Rapaz Eu tive um gosto Essa noite O que foi? Três reportagens De maior relevância Da sua pessoa Por três autores E nenhum dos três Sabia o que estava fazendo Ele disse Foi Foi quem? Geraldo Amâncio Lirinha E Ronaldo E palestrando em seguida Mas Ronaldo Quando me deram O título De mestre das artes Aí Ronaldo Disse Rapaz Eu dei um recital Dava gota serena De grande E comprido É um repórter Dos maiores do mundo Um repórter Mas como se tem Uma memória dessa? Eu disse É porque você não conhece É Sérgio Cazuza Aí o repórter Disse Quem diabo é Sérgio Cazuza? Eu gostei disso Ele disse É um doido Da minha terra O que é que eu faço Para conhecer esse doido? Vou trazê-lo aqui Eu estava tratando De imaginar Que ele ia receber Uma medalha De o Roberto Disse Eu tenho que levar Um poeta Vai ser você Eu digo Não vou não, Ronaldo Por quê? Eu digo Incompetência É medo de avião Ele disse Não tem uma coisa Nenhuta E agora Não tem mais convite De brincadeira Não A ordem De Ronaldo Coelho Lima Diga que não vai Mas a doença Agressão É Não fui Mas ele E o senhor Falou de mestre das artes O senhor É um dos contemplados Com essa lei Quem foi Quem foi Que lhe concedeu Essa? Quem foi o governador O mestre das artes O poeta Chega para a nossa Meia procurou E obteve É por idade E por Por tempo de atividade Na cultura Exato Eu fui para Uma pessoa Cheguei lá Falei a Luiz Nunes Luiz Nunes É um dos maiores Intelectuais Que se conhece Na Paraíba Aí eu disse A Lula O que é A tua pretensão? Aí eu disse Ele disse Rapaz Eu não sabia disso Mas a gente procura Ronaldo Hoje vem almoçar Comigo Eu digo Vai dar bom Ronaldo Chegou Eu disse Zé está Procurando Se aposentar Já está Se julgando Um poeta inválido Aí o Ronaldo Diz Com quem estará Isso Diz É com Cida Lobo Que o gente mora Doutor Cida Lobo É Ronaldo Cunha Lima Que está lhe falando Diga o poeta Deixa eu mandar aí Um poeta Amigo meu Para você dar uma Ajeitada aí No No currículo Poética dele Ele se aposentar Mestre das artes Aí foi A coisa mais fácil Do mundo Ela veio trazer Monteiro Já faz 17 anos Isso O tempo passa voando Não é? Passa voando E o de Esse outro Que encontra Na internet Eu estava em casa Nem sabia disso O telefone Esse telefone De pé de parede Chamou Eu pensei Caramba O meu pessoal De Recife Aí disse Alô Alô Com quem falo Eu digo Com o Zé do Caso Mas o Zé do Caso É você Que eu estou ali procurando Diga quem Então encontrou Disse Eu sou Helena Sou italiana Sou repórter Rede Globo Então a Rede Globo Vai trabalhar Para a semana Com o teste De memória E chegou Ao nosso ouvido Com o seu Excepcional Memorialista É verdade É de bom Eu sou suspeito Para falar disso Mas Quando já falaram Tanto É porque tem um pé Ela riu Você vem Disse Eu não posso vir Não Vou mandar Beatriz Castro Conhece Que já fui entrevistada Para ela Mais de uma vez É do Recife É tanto Que foi Numa sexta-feira Não sabe Tem lá um bar Que eu bebo Monteiro Aí chegou Uma jovem Poeta Meus parabéns Você ficou famoso Eu disse Eu já era E já Eu disse Se eu não fosse famoso Como é que a Rede Globo Me achava Eu procurei a Rede Globo Sabia nem Que existia a Rede Globo No mundo Eu não fui atrás De esse povo O bom do poeta É que ele tem a resposta Em cima da pergunta Eu não fui Eu não fui atrás De esse povo Você agora ficou famoso Eu já era E já Como é que eu achava A Rede Globo Se eu não fosse famoso João Claudino Dos armazéns Paraíba Era um apologista Era um admirador Da cultura Um pai de cantador Eu nunca vi Nem falar Num homem rico Igual a João Claudino E bom igual a ele João Claudino Só foi Ele no mundo Que prestou De rico foi Aquele homem não roubava Um homem honesto Nunca sei que mais um homem Tenha riqueza daquela não Ele gostava dos cantadores Ajudava mesmo Os cantadores Rapaz Ele doou um patrimônio Aos cantadores No meio da rua Do Piauí Diga de quanto Fica avaliado Mas diga uma doidice Dois milhões de reais Trinta milhões de reais Que patrimônio é esse? De patrimônio Casa de cantador É uma coisa de assombrar Fazenda do Moreira Ele tinha oito A última ferra Que eu soube dele Ferrou dez desmamados Dez bezerros Dez mil Era rio Que bom Claudino era coisa demais Já veio visitar aqui não? Ele já esteve por aqui Pra acompanhar a cantoria? Já Ele veio duas vezes aqui Até o outro dia Veio um rapaz Muito nobre também Que é filho dele É João Claudino Filho Mas é João Vicente Ele está Ele está Era mas não quis mais não Ele telefonou Há uns oito dias Aqui pra gente Dizendo que vai se candidatar A prefeito De Teresina Se você vê Você gosta Rapaz modesto Mas aí Quem é João Claudino É coisa demais E a humildade Não é porque era um homem muito rico Mas muito humilde Estava perto dos cantadores Ali Rapaz mundo novo Tem uma doida Que O Ivo Bebo 20 anos Hoje está morto Também dizia Entrou Mandou um monte de coisa lá Filizado Será pra vocês Fazer uma remodelação Na casa Pra comportar Esses troços Que eu vou mandar De guardar roupas Não sei o que Ele mandou tudo Era um santo E São Claudino Fernandes Paraibano Era paraibano Paraibano Ali de Joca Claudino Como diabos O nome desse Você lembra não O nome desse lugar É É Joca Claudino Não Nada Joca Claudino É o pai dele É É É nas imediações De Cajazeiras Eu vou ver Se eu me lembro São José de Piranha Iraúna É Nessas imediações Me diga uma coisa Mocinha da Passira Grande Que Era de onde Essa cantada Porque Isso é uma coisa Que até hoje A gente quase não vê Canta uma mulher Cantadora Tá acabada Mocinha era Extraordinariamente grande Ela vindo dela No festival Em Furiba E batendo mais ela Mocinha disse Se você quer viver Bem se encosta No meu abrigo Mocinha disse Quem se acompanha contigo Sempre fim da vida À toa Ainda sendo rainha Fim da perdendo a coroa Que mulher passando fome Não é bonita nem boa Mocinha das pastilhas Tiveram um caso mesmo Nunca teve Eu sei lá E com Pinto E com Pinto Pinto também gostava De farrear Nada Nada Mocinha das pastilhas Como diz Filho doido As pastilhas É viva É Mas você cansou Você deve ter 90 anos Gente de 90 anos Só tá vivo Eu mesmo O resto não morreu Mas tá escorado Não O senhor O senhor O senhor é um privilegiado Da idade que o senhor tem 90 anos Com a cabeça dessa aí Não Conta nessas histórias Só tem o senhor mesmo Tem gente aí com 60 Que não pode chamar pra nada Ainda tô negando a idade É 94 anos Tá negando O senhor é de 29 Ou de 30 Eu sou de 3 de dezembro De 29 Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga Eu tô negando a idade Pra fechar Pra fechar essa Essa gravação aqui Eu queria duas coisas Dois versos O contraste O cariri vai estar Desmanchando em água Graças a Deus Tem muita água Pra onde a gente passa Chuva, fartura Mas a gente também Passa períodos de seca Eu queria que o senhor Lembrasse aí De um verso de seca E de um verso de fartura Pra gente fechar É Manoel Filó Diz Quando chove No sertão Fica o mundo transformado E o modo que apodrece Pelo meio do roçado Começa soltando Cheio de bacalhau Cozinhado É É É Grande da Vuta Serena Era esse modo Era esse modo Pra ir Pra Manoel Filó Diz Arara Nordestina Não voltou Mocetão João Diz Manoel Filó Diz Tem muito Caboclo Macho Vagando Num mundo Estranho Que nunca mais Tomou banho Nos pulsos Se viagem Mundo acima Mundo abaixo Com a maleta Na mão Implorando Migração Para as bandas De Londrina A rara Nordestina Não voltou Vamos fazer uma suor Bora